Bom dia a todos Partiu agora Destino a Vitória 4 da manhã Ok? Bora? Ok? Tchau Bom dia Bom dia meus amigos Mais uma vez Já rodamos já 30 km Estamos aqui na Lift Campo de Itapina A previsão hoje é Andar 100 km 100 km 100 km para em Joneja Certo? Agora são 6 horas e 10 minutos A previsão de chegada lá É 2, 3 da tarde Previsão né? É isso aí Vamos seguindo para a Vitória Posso para a cidade com a Latina Tomar um café com a Latina E seguir em viagem Valeu? Então fui Bem amigos Chegamos agora em Colatina Agradecendo a ponte aqui agora Em Colatina O sol já saiu gostoso Bonito Chegamos a encerração Embaixo com a Latina Até com a Latina Friozinho gostoso Vamos atravessar a ponte E seguir viagem Vamos que vamos É isso aí gente Essa é a BR 259 Que corta o estado De Minas Gerais Eu comecei a pedalar Pedalar nas BR Lá na divisa Com a Emorese Minas Gerais Baixo Condu Fiquei seguindo 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 Aqui ela termina Da minha casa Até aqui dá 100 km Certinho E aqui começa A cobrança Da Eco 101 Beleza? Então vamos seguir Um pouquinho A frente ali Um trechozinho Aí pra trás Rapaz Uns 20 km Pra trás Aí Muito vento 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 Eu achei Que nem consegui Chegar aqui não Agora já é Quase meio dia Mas rendeu bem O pedal 100 km Fizinho Isso aí era 4 e pouco Da manhã Agora Isso aqui é o trevo O trevo É o trevo Tá vendo? Vou pegar Uma escorvinha aqui Isso O trevo Lá vai pra Bahia Ares E aqui pra Vitória É um lugar Pra almoçar Um lugar Legal Uma frente ali Ver se eu vou lá Nossa Que é Tá ruim Estar ali Por aqui Estar ali Por aqui Nucça muito alto carro. Muito carro. BR-101 Vuvuca hein Vuvuca Pichão Neiva Pichão Neiva Beleza Hum Esse prato aqui ó 24 reais Pichão completo ó Bruto ó Aquilo Maraca Muito bom tá? Bom demais Tem uma purinha ainda, cachaçinha da boa Bom dia galera Vem parar no posto de gasolina aqui ó Estou de Joneira Estou de Joneira Estou em Joneira Está aí cedo Mas a chuva não está prega lá Estou vendo direto Merda Já quase 6 horas da manhã Vou pegar a rádio aqui Vou pegar a rádio aqui Pega lá debaixo de chuva não dá Está escuro ainda Entendeu? Tem uns três quilômetros Você pegou chuva 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 E olha que chegou de madrugada aqui já né Não para A bike está aqui ó Tem que esperar um pouquinho para sair Tem que chegar hoje Galera Galera Que não dá Tem um trecho agora ali Chegando a serra Que não tem encostamento nenhum Correto? Não tem encostamento nenhum E outra coisa É... Você na descida não tem como soltar os lepra Escarregadio demais Muito óleo na pista De você cair né E os carros jogando água com você Tem uns carros Não me arriscar não Vou até Fundão Estou aqui em Beiraçu Vai chegar em Fundão E um bom jeito de chegar em Vitória do carro Ok? Valeu? Fui! Muita chuva Agora eu parei aqui no Buda aqui O velho Buda E a água está descendo né Tem que chegar até Fundão ainda gente Até Fundão Vou poder Um bom jeito de pegar uma condição Para chegar em Vitória E a esperança está Que tal ó Boa de chuva tá? O rapaz pediu para falar sobre a bicicleta Lá no Youtube Vou lhe dizer o seguinte ó Fiquei muito impressionado com essa bicicleta gente Muito mesmo Confortável Boa estabilidade Na chuva Tranquilo Entendeu? Muito boa a bicicleta tá? Tem desafio de comprar? Pode comprar que eu garanto Boa demais tá? Gostei muito da bicicleta Gostei muito da bicicleta Vai uma dica tá? Até aqui agora já foi mais de 100km Muito boa mesmo Muito boa mesmo E a chuva continua Forte Pesada É uma via que O forçamento não é bom Já tomei muito banho de chuva hoje Tanto da chuva e tanto de caminhão Eles passam a mil por hora as carreta Molha tudo Ok? Então vou chegar até fundão Valeu fui Beleza ó Tô chegando aqui na serra Espírito Santo Muita chuva Foi de fundido Foi de fundido Tomar chuva na cabeça Tá amigo? Já levou pra cá Foi só chuva Chuva Chuva, chuva, chuva Os caminhões As carreta passam Te molha mais ainda Agora deu uma estiada Deu uma estiada Deu uma estiada Tô pegando uma chubidinha agora Tempo chuvoso Não é bom pra pedalar Ainda bem que essa capa de chuva aqui ó Me ajudou muito Compre essa capa lá no Decato E vamos chovendo Eu tava falando a vocês Essa experiência com essa discreta aqui Primeira vez Muito boa tá? Muito boa mesmo Que é confortável Que habilidade boa Pedagem a um quilômetro Não tem a dagem nem agora Meu jeito, olha isso Vamos juntos É um pouquinho vitória Chegando Foi Não importa pra mim Quais foram suas delotas Não importa pra mim Quando a sua espécie Boa tarde Meu mundo Aquele dia Quais foi Pai Obrigado.